Era uma vez, uma cor muito rara e muito triste, que se chamava Flix. Não tinha a força do vermelho, não tinha a imensa luz do amarelo, nem a paz que tem o azul. Era apenas o frágil, feio e aflito Flix. Tudo no mundo tem cor, tudo no mundo é verde, laranja, violeta, mas não existe no mundo nada que seja Flix. E as cores se deram as mãos e a roda voltaram e voltaram a girar, a girar. E mais uma vez deixaram o frágil e feio e aflito Flix. E Flix correu o mundo em busca do seu lugar, pelos países mais bonitos, pelas terras mais distantes. Um dia Flix parou, pra longe, bem longe, e foi subindo, e subindo, e foi sumindo, e sumindo, sumiu. E hoje, com o dia claro, quando a lua aparece, a lua é azul. Quando a lua aparece, nos fins das tardes de outono, ela é redonda e vermelha. E nas noites muito claras, quando a noite é toda dela, a lua é uma enorme bola amarela. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, bem de pertinho, a lua é Flix. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, bem de pertinho. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, bem de pertinho. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, bem de pertinho. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, bem de pertinho. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, bem de pertinho.